Oi meus amores, iniciando mais um vídeo aqui no Gêmeas TV e hoje eu vou mostrar pra vocês os últimos itens que mais teve saída aqui na nossa loja É, no dia da mulher, nesses últimos meses aí, esses 3 meses do ano Então eu vou começar, a primeira coisa aqui é as unhas Gente, eu tinha 3 araras assim ó, de unhas e agora eu só tô com essa aqui Saiu muitas unhas, saiu desse modelinho aqui, estileto, só soprou essa aqui mesmo, ó, vermelha, no tamanho médio E tem esse estileto também no tamanho maior, que ela saiu também, ficou algumas aqui, ó Opa! Tem esse modelinho aqui, marmorizada, com essa decoração dourada também, saiu, só ficou essa vermelha As outras que eu trouxe todas saíram, saiu bastante unha metalizada também A que mais soprou foi taz metalizada também, ó, a que mais soprou foi rosa na verdade E de glitter saiu muita gente, só ficou essas 4, que foi uma prata, uma torata, uma lilás e uma pink Mas saíram de todas as cores também Saiu também pulseirinhas infantil, ó Tem algumas unidades aqui ainda, esse kit são com 4 Um item que saiu bastante também, foram esses lacinhos de cabelo, trouxe de novidade na loja Foi a primeira vez que saiu bastante, ficou só algumas unidades aqui também Uma ótima saída também foram os princos Ficaram alguns coloridos aqui ainda, ó E também saiu essa cartelinha aqui de princos com anéis, só ficou uma unidade Esse prínco também saiu todo, só ficou uma unidade, ó Pau banana e pó translúcido Também teve uma saída legal Tem esses 3 aqui, só translúcido e 3 de banana É... Pó com cor, só tenho esse aqui Pó translúcido também solto, só tenho esse aqui Saíram todas as paletas de sombra A única que restaram foi essas duas aqui em tons de azul E tem de sombrancelha também, saiu, no caso aqui também já é reposição, ó E agora só tenho um carimbo de sombrancelha Um Vipergel Tem essas duas máscaras aqui que também saiu Ficou essas duas E essa aqui também que tem uma ótima saída Carneta delineadora, principalmente essa da Pink 21 aqui Eu já trouxe reposição tela e só soprou essa agora Lápis de olho também tem uma boa saída, só tem esses dois Carneta maquinética, gente, confesso que tá em alta Ó, só tenho essas três aqui, essa aqui é provador Glóis Melu Também saiu bastante Os sonhos, né, agora só temos duas unitades, mesmo com reposição Só ficou isso aqui Palmecinho e tratante Aqui tinham duas cartelas, saíram todas Só ficou essas quatro, cinco, seis E tem um ali, no buquê, sete unitades E tem skin care também No dia da mulher saiu, saiu saponete Demaquilante Então aqui ficou só o hidratante e o esfoliante Cola de cílios, também tem uma boa saída Tem essas duas aqui ainda E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Um super peixe E até o próximo vídeo Tchau Tchau